TOKU CAST TOKU CAST Tem também como o Professor Bias Inclusive Cahora de Flashman Claro E o Professor Bias de Liveman Que tem TOKU CAST Para vocês ouvirem Que é o TOKU CAST Número 48 de Flashman E o de Liveman Que é o 62 Certo Sena Certo Certíssimo Gil Você viu que eu já fiz a propaganda No começo né Sena Já vão ouvir aqui Kim Curt Flashman e Liveman Porque o papo hoje é sobre o Jody Nakata Não é sobre Flashman e sobre Liveman, né? Sim, exatamente Sena, e quem está conosco aqui Para falar da vida e da obra de Jody Nakata? Estamos aqui com o Patoc Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais uma vez agradecer pelo convite Para falar desse ator, dublador E outras revelações durante esse cast Estamos aqui também com a Ciclopédia Do Tokusatsu brasileira E aí gente, sou Dan Tsurugi Nossa, não fala assim É muita responsabilidade Não, só a verdade Quem ouviu o programa de VoiceLugar Sabe que isso é a verdade Ah, gente, aquilo ali foi, olha Nada Imagina, obrigada Então, Nakata Joji Um, how long have you been doing voice acting? Yeah, about, um, 25 25 years? Yes Wow, that's a long time But, um, um Of course Um, uh, um Uh, um That's a long time também, né, apesar de ter algumas participações em um Otokusatsu que passou aqui mas o Joji Nakata, ele nasceu em 22 de abril né, e ele começou cara, assim, ele não tem nada dizendo o que ele fazia antes, pelo menos eu não achei, não sei vocês, né aqui já fala direto em relação aos estudos dele de teatro, né e construir e o trabalho dele em construir uma carreira dentro de dramas japoneses, né vocês acharam alguma coisa diferente disso? da infância do Joji Nakata em Tóquio, algo assim não, mas eu acho que no início da carreira deve ter alguma coisa assim, sempre tem alguma coisa, surpresa e ele é formado, né eles estão teatro na Toho Gakuen Junior College, não sei se vocês chegaram a ver algo sobre essa faculdade, mas é uma faculdade que bem concentrada até lá no Japão, pelo que eu vi né, pelo que eu entendi, assim eles oferecem algumas disciplinas bem especializadas relacionadas a teatro, né artes cênicas e tal, são uma das poucas faculdades com o nome Júniores no Japão, eu já não sei dizer o porquê se é a questão de pegar pessoas jovens pra poder estudar teatro eu não sei dizer pra vocês o porquê do Júniore no nome da escola e é aquilo, né, como tu do ator cara, acho que como tu do ator tô falando o nome dos atores, né mas acho que a maioria dos atores, menos o Caio Castro trouxa que estuda teatro e ingressa na profissão que é procurar alguns papéis bacanas, né cara e o Júnio Nakata pelo que eu entendi também ele começou dessa forma mas o primeiro trabalho dele que é em 79 ele já é dublagem, né e os primeiros trabalhos que a gente tem notícia do Júnio Nakata começando em 1979 são aqueles dramas de época, né Taiga Drama, né e essa outra série chamada Tenjou Kakerou que também era um drama que aí ele fazia um detetive chamado Teizumi lembrando que nós falamos de filmes e séries e desenhos, né animes, porque é o mais fácil de termos acesso mas é claro que ele trabalhou também muita peça de teatro, né até creio isso, Dani que daí que ele pegou essa veia aí de fazer, talvez personagens e vilanescos, né é porque além do teatro eles serão, é muita muita descoberta, né de personagem muita fazer a gênese do personagem é onde eles vão começando a criar e alguns diretores dão até a liberdade do ator construir a gênese do seu personagem e os anos 80, assim ele trabalhou mais na parte de atuação, né a partir dos anos 90 até foi conselho também de algumas pessoas que ele começa a trabalhar mais com a voz mas ali na parte de de atuação, né com imagem e tal ele trabalha bastante e assim, gente de 80 até mais ou menos 85 a maioria dos filmes que eu encontrei que o Jojo Nakata participou são soft pornos japoneses aí então muito fã que tá ouvindo talvez corra pra pesquisar algumas delas, né ele é o tipo Stallone, né Stallone começou assim também é verdade, né uma delas se você quiser pesquisar e ouvir TocoCast é uma boa que você já vai ficar assustado ou feliz não sei depende aí na sua pesquisa mas tem bastante filme, cara ó ele faz 2 em 80 isso os principais, tá 81 83 84 mais 2 em 85 apesar que ele dubla também ele faz um trabalho com voz também em duas duas produções aqui dos anos 80, né Patóx que acho que é a Ninja Sense Tobikage e a Aoki Ryusei SPT Reizuna resumindo Jojo Nakata nessa época era pau pra toda obra Patóx lê pra gente aí a sinopse de um desses filmes pode ser o Haitoku Fujino Yokujo só pra galera saber um pouquinho aonde Jojo Nakata tava metido antes de entrar em flash, mano vamos lá, Gil Haitoku Fujino Yokujo de 1980 também podendo ser traduzido como Luxúria da Esposa Imoral ai meu Deus do céu de cada vento o relacionamento de Takoro e Yoshino esfriou completamente como se estivesse possuído por uma doença Yoshino muda de homem um após o outro e se envolve em aventuras perigosas queimando de ciúmes Takoro deixa a amante de Yoshino Shinichi morar com ele um pornô romântico dirigido pelo veterano Isao Hayashi retratando vida estranha sabe o que isso lembra? lembra Dama do Lotação porque isso lembra Nelson Rodrigues a vida como ela é porque a Dama do Lotação ela traia o marido direto é o plot base de pornô chanchada beleza isso então ele trabalhou como uma pornô chanchada nipônica né no meio de indiaquinha que passava não foi só um não foram uns 4 ou 5 no mínimo era uma pornô chambara né pornô chambara foi complexo agora bom vamos lá ele foi indicado até né o tal o Takau Nagaiti que é um diretor que dirige puta coisa pra caramba também principalmente Super Sentai e tal ele que indica o Jody pra fazer Flashman cara e aí ele vira o Sir Caller né o Kauna lá em Flashman e aí o nosso primeiro contato com o Flashman aqui no Brasil óbvio né só que assim cara se você vê o Jody Nakata principalmente em Liveman e vê ele hoje né porque ele não envelhece inclusive ele encaura ele tá uma pessoa totalmente diferente né porque ele de bigodinho e de franja na frente assim do olho fica um visual sinistro mas muda completamente a fisionomia dele né tem ele tem aquele aquela coroa sei lá um capacete e tem um rabo de cavalo né aquele cabelão todo dele acho que isso tira não temos nenhum registro pra saber se ele quis se era o personagem mesmo acredito que sim ah era peruca era peruca porque pelos filmes da mesma época ele tá cabelo curto é não mas era uma coisa pra poder não dar tanto a mesma fisionomia como os outros personagens ou se ele tivesse fazendo um outro trabalho ali também na mesma época e outra voz de vilão voz né voz imponente ali pra fazer vilão e ele também tem a presença marcante né cara e cara de gente ruim né não é a primeira vez que ele chegou como caura ele botou medo né tá Ura! O暗黒 do Carvalho. Então, Cáura. O que o matar o universo? O que o universo? O que o universo? Então, Cáura! Tem nenhuma recordação de quando eu era criança A primeira vez que eu vi o Kaura Eu realmente fiquei com medo Nossa, esse cara aí realmente é perigoso Só fazendo um adendo, pessoal Esse Takao Nagaishi, que é um diretor Que tinha trabalhado com o Jodi Nakata Em G-Man, em 1975 E, como o Gil já disse, o indicou Para fazer esse tipo de serial do Tokusatsu Ele é um ator muito importante Principalmente para o Super Sentai E resumindo aqui, ele trabalhou em Changeman, Flashman, Maskman, Liveman, Turbo Ranger Fiveman, Norendia, Megarandia, Gingman Google Five, Shinkendia E o último que eu tenho aqui Notícia é Goseja, então é um realmente É um cara que trabalhou em muita coisa Inclusive em vários Kamen Riders também Kamen Rider também, né Bastante Kamen Rider Nisei Pô, acho que Dicado, né Dicado, Puta Neno Faizo, Blade, Kabuto Kiva, e o Dicade também Até Tienjerion ele também trabalhou Trabalhou bastante É, é um cara muito importante É E, cara, não sei Bom, acho que Eu não acho que esse efeito do Kaura Da atuação do Jiu-Jitsu Nakata Tenha sido só bacana para os brasileiros, né Porque Muito adulto Eu lembro Meu pai, por exemplo, o cara Ele adorava Puta, ele falava Cara, o Kaura é ruim Tipo, a preocupação ali do Quando o Kaura chegava Não deixava só a criança preocupada Deixava o adulto também Porque Como eu já contei aqui no TocoCast Minha família parava Abriu uma TV só em casa Minha família parava Passa de TocoSatsu Junta E Flashman Era um momento de tensão Ninguém nem piscava o olho Principalmente nos episódios Que tem o Kaura Até a luta final Tudo O Kaura também ajuda A fazer a trama andar Mas A atuação dele É bem marcante Eu não cheguei A conversar com os japoneses Ou pesquisar muito sobre isso A não ser ver a entrevista Do Jiu-Jitsu Nakata Mas Eu acho que Deve ter marcado ele também No ator que depois ele volta, né Então Inclusive em Flashman Ele é um daqueles vilões clássicos Nos anos 80 Que ele não entra no começo da série Mas você vê que ele é importante Desde o começo da série Por quê? Porque ele ajudou a sequestrar Os Flashman, né Que é o ponto principal da série Que aquelas crianças São sequestradas São todas mandadas Para o planeta Flash E retornam Depois de 20 anos E o Kaura É aquele personagem Que além de ser muito mal Ao mesmo tempo Ele é aquele que vai Revelando aos poucos Diversas informações Que os Flashman São cada vez mais interessados Em saber do seu passado O que realmente aconteceu Então eu acho que o Kaura Ele é um personagem chave Para a trama dos Flashman Diferente de muitos outros vilões Que às vezes entram no meio da série Só para cobrir um buraco Ele não Muito pelo contrário Eles conseguem Eles conseguiram amarrar muito bem Por quê? Porque ele é relevante No começo da série Até o fim da série E assim Ele faz a trama andar Sabe? Ele eu acho que Quem faz os Flashman Cada vez ter mais informação Do que realmente aconteceu O Kaura é o homem do saco Não sei se há uma Há uma traição O Kaura sofreu Ou ele traiu Porque ele vem Ele sequestra E ele simplesmente Se revela Que ele tem a ver Com o passado Flashman Como cresceram Então Isso Isso deixa eles Já curiosos Para saber Então foi ele Que nos raptou E é onde vai deixando A gente mais curioso Deixou na infância Deixou a gente muito curioso E depois Como o Patox falou Ele vai revelando Preparando o terreno Dele ali Porque depois Ele vai Ele acaba sendo Contra Ladeus Monarca Ladeus Ele quer dominar O Império Mês Também Ele quer destruir O Império Mês Para ele ser O vilão Eu acho que ele aparece Se você for ver Cronologicamente Não cronologicamente Ele vai chegar a aparecer Primeiro no filme Depois que vai Aparecer na série Ah é verdade Pode crer Os japoneses Viram primeiro Ele no filme Tem O Joe DiNakata A gente vai falar Um pouquinho mais Sobre o que ele faz Atualmente Inclusive ele é muito Famoso E é muito bem sucedido Na área de dublagem Só que é interessante Que ele também É muito ativo No Twitter E aparentemente Foi mais ou menos assim Não estou falando Assim tão certinho Mas a ideia É mais ou menos essa Que ele não se lembrava De nunca ter andado De helicóptero Mas aí os fãs Postaram Não Joe DiNakata Quando você fez Flashman No Kaura Tem uma cena Com você no helicóptero E postaram E ele repostou Ele falou Nossa é verdade Eu já andei de helicóptero Numa cena Trabalhando E eu não me lembrava disso Achei uma passagem Muito interessante Eu mandei uma mensagem Uma vez no Facebook Para ele E ele falou Não lembro dessa cena Eu falei Que pode nos dizer Que lugar é esse Eu estava me referindo A esse episódio Do A estratégia Um episódio Após a destruição Do robô E aquele episódio Que ele fica Naquela águia de pedra Na verdade Hoje é no Hoje você é No Shabotem Park Que fica em Shizuoka Né Um parque Só de cactos Que existe Aquilo Desde a década de 70 Tem aquela águia de pedra E onde ele posa ali Caramba E eu mandei mensagem Perguntando Onde é que esse lugar Respondeu Eu falei Eu não lembro desse lugar Um momentinho Também Falando de outra pessoa Que ele foi dublado Pelo Muíbo Cesar Cury E o Muíbo Cesar Cury Ele foi um ator Compositor Radialista E também Dublador brasileiro Então o cara Que dublou O cara Lógico Ele era dublador Também era ator Radialista Ele apresentou Programa em várias rádios Principalmente na rádio Bandeirantes Trabalhou em rádio Novela Para fazer mais um link Com o Jody Nakata Ele trabalhou num filme Que chamava Memórias De um Gigolo Que por sinal Também é um chanchado Só que brasileiro Nesse caso São as ligações Depois do Kaura Ele faz uma participação Rápida em Kamen Rider Black Ele é um Acredito que ele é Um Não sei se é um cientista Se é algum engenheiro Eu não lembro Mas ele está Ele está até com um capacete Ele participou Só de um episódio No Black Sim O episódio 10 Ele é o Shigeru Sugiyama Isso Se eu não estou enganado Eu lembro desse Desse episódio Eu não lembro O que está acontecendo Ele ficar super bravo E acaba sendo recrutado Para ser um soldado Um super soldado Lá Com vários outros E aí O Kotaro Minami Tenta de todas as formas Acabar com Com esse controle Lá Daquele professor Que inclusive Eu acho que é O professor Como é o nome Aquele professor Do Kamen Rider Black Que era o Ultraman Qual que era o nome Do personagem Ah é Eu lembro só do ator Que é o Somikurobe Isso Que é o Somikurobe Mas ele tem o nome Do professor Em Black Que é o Salve engano Ele que transforma Esses personagens Em soldados Eu não estou Bem lembrado Mas a parte de que Vocês falando agora Eu lembrei Do episódio Ele faz um Um cientista Do Império Gorgon Vamos pular Direto para Liveman Então Porque em Liveman Aqui ele já não é só Um vilão Que rouba a cena Um capã Não E cara Aqui ele é o vilão Mesmo principal Ele é o Grande Professor Bias Eu Primeira vez que eu assisti Liveman Eu fui esperando Um negócio Mais Como é que eu posso dizer Uma atuação mais afetada Sabe Um overacting Mas ele é um vilão Que está sempre Mantendo a compostura E ele tem uma imponência Também ali Também que claro Que a filmagem Tudo Ajuda ali Mas você vê Que os Bem dirigido Também Você percebe Que os vilões Eles tem medo Um medo gigantesco Do Professor Bias E não é a toa Também E esse Ele já não cobre Tanto o rosto Ele nem cobre O rosto Do caura Ele você não Não consegue Descifrar Aqui ele está O rosto limpo E mesmo depois Quando descobrem Tudo sobre ele E tal E ele começa a envelhecer Que ele fica Parecendo até O outro cara Lá do Do Caminharia de Black O Gorgon Esqueci o nome dele O que é uma barata Acho que é o Danka Não é? Acho que é o Danka É Ele mesmo Que tem a cara branca Se não me engano Ele vira uma grande baratona Depois da forma mostra dele Ah sim Depois quando eles mudam Aquela forma de Kaijin Entendi E aí toda vez que eu vejo o Liveman E eu vejo quando o professor Bias Começa a ficar Véio Tá ligado? Eu lembro do Danka Cara Na hora E assim Eu acho que em Liveman Foi onde ele teve Essa assim Porque ele participou basicamente Da série inteira Que ele conseguiu se desenvolver E realmente Ele passava Não só uma ideia de vilão Ele passava ali Aquela ideia de Ser um ser superior Perante os outros Que era basicamente Esse aí o plot do Liveman Que eles conseguirem Serem melhores cientistas E avançar Num nível a mais Do que seria a humanidade Até que Acaba sendo uma própria Contradição No fim de Liveman Quando eles descobrem Que o grande Dr. Bias Na verdade Também era humano E da forma mais absurda Possível Que se foi descoberto É cara Puta É que Liveman É uma série muito boa Nesse sentido de vilão Os vilões são realmente vilões Mesmo tendo todo Background Background Mas o Bias Ele é realmente O vilão dos vilões Eu gosto bastante Inclusive o Jody Nakata No Liveman Ele é tão bom Que ele faz o Bias Criança Velho E super velho É verdade E ele tá com a cara limpa Diferente de outros vilões Outros chefões Se você botar pro Zeba O Monarca Ladeus Apesar que o Bazu Também de certa forma Que o rosto dele Aparece Pintado Mas aparece Assim É O Doctor Man É que ele não é um vilão totem O Doctor Man Também tem uma máscara Eles são meio totens Parados Não fazem nada Não tem tanta interação É Porque acho que O vilão de cara limpa Acho que só teve Em séries dos anos 70 Até então Acho que não teve Ou no começo dos anos 80 Também né Foi ter de novo Agora em Kirameja Teve um Ah não Em Kirameja Até chegar lá É porque depois Do Jody Nakata Teve mais alguns Teve a Maria Lá no Jetman Teve mais vilões De cara limpa Demorou muito Na RRC pra ter Porque eu acho Que você só Eu lembro Que demorou um tempão Pra ter vilão Assim Sem muita maquiagem E foi ter no Tokyuger Se não me engano Isso falando de Super Sentai E a Kirinja também É verdade E a Kirinja também O Ryo E aqui Eu acho sensacional Porque Por exemplo A gente que tava acostumado Com o Sem Tech No Brasil né Então se você pegar Os quatro que passaram aqui Você não tem tanto isso né E se você assistir live No crime épico Ali você fala Opa Que diferente né Porque aqui os vilões São todos Entre aspas né Humanos né Entre aspas não São todos humanos Humanoides É humanoides que eles falam São todos humanos né São humanos mesmo né Principalmente o Rural né Coitado dele É É o único que nunca Conseguiu fazer nada Só se transformou E se ferrou em live né Só véi Só Mas quanto ao Dioji Nakata Assim Dentro do Tokusatsu Como ator Assim Tendo em vista Que a gente tem Só a experiência do Kaura Que o Kaura Ele não Não começa na série Tendo essa experiência Do Sugiyama E tendo algumas outras Poucas participações Eu acho que o ápice dele Realmente é o Dr. Bias Que ali ele conseguiu Realmente Desenvolver Muito bem o personagem Do Kermit Também acho E aquele Ar enigmático Também né Gente daqui em diante Ele acaba trabalhando Um pouco Um pouco a coisa Também com Com atuação né Patóxia Não sei se você achou Alguma coisa Que isso Ele faz um papel Super importante Em Inspector gente É verdade Ah então É por isso que eu falei Ele começa a atuar Com pouca coisa Ele aparece nos três né Aparece nos três Mas no Inspector É brincadeira gente Não é um papel Tão importante assim Ele não é aquele Bozo que O Bozo que eu falo é Que é o estilo né De cabelo Punk Que tenta tirar dinheiro Da menininha Na verdade Ele faz o papel De um ex-alcoólatra Que tornou-se um ex-presidiário Por ter recebido Uma recompensa do Kageyama Que era um vilão lá É verdade Ele tinha a empresa A empresa faliu E ele se entregou ao álcool Por isso que eu falei Que ele atuou pouco Com uma atuação Pelo menos do que eu achei De novo Não estamos falando de teatro Porque nos anos 90 ali Ele participa do Inspector Né Ele participa do Sunbrain E ele também participa Do X-Draft E sabe o que é engraçado Anota aí pra jogar Na Mega Sena No Inspector No Episódio 7 No Sunbrain No Episódio 20 E no X-Draft No Episódio 27 Ou seja 20 mais 7 São 27 Muito bom né Ele faz o papel de um vilão De tapa-olho A Gawa A Gawa é isso aí E depois disso aí É mais praticamente Dublagem né Cara Na Gundam Ele é o Bison Ah mas ele é o Bison Ou ele é o Acho que ele é o Bison né O Vega Sim No Street Fighter 2 O filme né Então agora Se eu tô na dúvida agora Eu li Bison Não conheço Bison É assim Lance do Bison Ser Bison Ser Bison aqui E lá ser Vega Né cara É verdade Eu não sei dizer Mike Bison Mike Bison nesse caso Pra nós É o boxeador É o Mike Bison E Bom e depois de exemplo Tekken Blue Seed Tekken de novo Cowboy Bebop Ah Puta Bubble Lagoon Cry De estoque Do 2040 Eu lembro quando esse anime Eu queria ver esse anime Só por causa do nome Eu nem lembro se eu vi Helsing É um Helsing Ele já faz o personagem também Já começo dos anos 2000 Né É um dos personagens De maior destaque Do Do Jody Nakata Que ele é realmente Lembrado Inclusive no Japão É o Arukado De De Helsing Cara ele tá em Digimon Frontier Cara que engraçado Ele faz o Algum Garurumon Da vida lá Agora em Naruto Olha que foda Gente Eu assisti a Naruto Nessa época aqui Né cara Lógico que eu assisti Indo pro Japão Tinha o personagem Baki Que era um cara Da Vila Oculta da Areia E tal E você vê né cara A gente nem sabia Ele tava já assistindo Um anime dublado O próprio Helsing também né Dublado pelo Jody Nakata Cara Eu tô citando só os animes Principais tá Porque deve ter feito Coisa pra caramba Porque ó Ele Você vê Como eu falei Naruto Ele tá em Full Metal Alchemist Também Ele tá em Gundam De novo Mobile Suit Gundam MS IGLO Ele tá em One Piece também Todo mundo tá em One Piece Né Ceno Até a gente Não tá em One Piece 900 episódios 900 episódios Até a gente Já dublou alguém Até a gente já dublou Alguém Estamos sabendo né cara É com certeza O Universal já dublou One Piece E não ficou sabendo Pô Esse nome de Gundam É mó difícil Cara Que Gundam é esse MS MS IGLO É uma história sobre A história da guerra de um ano Desconhecida e tal É meio que um spin-offzinho né Meu Deus Bom Aí ele segue fazendo Transformers também Master Megatron Rapaz É que do Japão Do Japão tem muito anime de Transformers Cara Tem muita coisa Muita coisa a mais Esse que tá fora da franquia Super Robô né Ou está dentro também Acho que não conta Eu não sei se eles contam Como um Super Robô O Tokusatsu volta a fazer Parte da vida dele Em 2006 Ele já faz uma dublagem Lá no Kamen Rider Kabuto É no filme né Ele faz Ah não É no filme É no filme e no game É no filme e no jogo Não é nos dois É o Cascaus né É porque o Cascaus é Calcasus É Calcasus É Calcasus Calcasus Porque o Calcasus Também aparece Não é só no filme né Só no filme Mas ele faz E ele faz só a dublagem Ele não chega a fazer Não, não faz né Ele faz só a dublagem né Só a dublagem E é legal que depois No Oso Ele é o dublador da série O narrador né É verdade O meu filho destruiu Um SH Figurette Do Calcasus O mais interessante Como a gente começou A citar aqui O trabalho da vida dele Queira ou não Realmente São É a dublagem né E é interessante A gente saber Como ele começou Realmente a virar Um dublador Em tempo integral Segundo uma das entrevistas Que ele deu Ele tava fazendo O trabalho dele Como ator Tanto de séries Ou de teatro Quando a Michiko Nomura Que é uma Dubladora já Também bem conhecida No Japão Falou pra ele Cara Por que que você Não vira dublador Aí ele falou Ah Já fiz alguns trabalhos E tal Mas aí depois ele reparou Que ser dublador Paga muito mais Do que ser Só tão somente ator Então a partir daí Ele começou A só se dedicar A ser dublador Que é a Que é o maior trabalho dele Né Hoje ele se dedica Basicamente a ser dublador É igual que no Brasil também Se você pega um personagem De sucesso Que tem bastante coisa Meio que se você Fizer direitinho Bem E fizer sucesso Também aqui no Brasil Né Você tem um personagem Pro resto da vida É o seu boneco lá Né Como os dubladores falam A Rika Matsumoto Estou aí dublando O Ash até hoje Lá no Japão Eternamente né cara E o dublador do Brasil Já mudou já o cara Porque ele está muito grave Não é o Fabio Lucindo mais Não é mais né E o Helsing O Alucard Ele dubla o Alucard Até hoje No que tiver de Helsing Né cara Apesar que faz tempo Que não é de Helsing né Acho que a última coisa Que teve em Helsing Foi em 2011 Eu acho É que no Japão Hoje a gente tem essa Voltou até Tem essa cultura né De também Tentar preservar O máximo Para os dubladores Mas o Japão Sempre Teve essa cultura Eles realmente Só não chamam O mesmo dublador Para um Para um mesmo trabalho Mesmo que a obra Seja diferente Seja Por exemplo Se você é dublador do Goku Você é o dublador do Goku Em todos os lugares Como é o caso Daquela senhora Que agora não me lembro o nome Mas por exemplo Isso é muito forte no Japão Então o que acontece A Rika Não A Rika é do Ash Ah sim Mas tipo Soda Não Mas tipo Soda não Alguma coisa assim Mas Masako Nozal Masako Nozal Exatamente É Eles só cortam Quando rola alguma briga Entre a produtora E alguma coisa Tipo rolou com Cavaleiros Que o Toro Furuya Não dublou Seja Dizem que foi Não se sabe ao certo Que foi Também Tem esse murmurinho Na Saga de Ares Não é o Toro Furuya Que dublou Seja Tem isso aqui também Não teve O que mudou Com a Capitão América Também Mas principalmente no Japão Isso acaba sendo exceção Então o que acontece Quando o cara consegue dublar Alguma coisa de muito sucesso Ele fica como aquela voz E assim Eventualmente Novos trabalhos Que surgem daquela franquia É como se fosse um trabalho Garantido Então é muito mais fácil Você fazer Um personagem Que já é parte De uma grande franquia Do que você ficar Realmente fazendo O seu mesmo papel Todas as vezes Inclusive nos próprios Tokusatsu Assim A gente consegue contar Nos dedos Quantas vezes Algum personagem volta Isso é muito raro Até questão de trabalho O cara consegue retornar Ou criar novos personagens A de infinito É muito trabalho Como dublador Ele tem um trabalho Muito extenso Se a gente fosse resumir A Tokusatsu Dá pra gente falar Que basicamente Diversos centais Inclusive dos novos Né Gil? É hoje O que a tua pode fazer É trazer o Denô Por exemplo Porque é fácil Né cara Foi o Momotaro Dublado e lá E já era Falando em Toku Ele volta lá Com o Gokaiger E faz um vilão Provavelmente um monstro aleatório Anime 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 Fairtail Também Aí ele faz Que a minha ideia é Gaimo Gaimo ele é Ele faz voz E também é narrador Né do Gaimo Eu lembro só Que ele é aquele Overlord Que aparece lá É Ele faz algumas coisas No Gaimo ali Não é no Oso Que ele é narrador Perdão No Gaimo ele não é não É Ele faz um vilão também Provavelmente num game Do Drive Também Ele também faz voz No Zewolder Ele faz o Azald Azaldor né Quem que é o Azaldor Mesmo no Zewolder É aquele cara Que é de Que eles são Vários cubinhos Pode crer Vários cubinhos O que mais tem lá É cubinhos É verdade É verdade É o Saitai Minecraft Né Ele faz De novo Vários animes Novamente E aí ele também faz Voz lá em Hill Soldier Em Hill Soldier Ele faz o Tank Joe Vocês lembram Que é o Tank Joe Também é um dos vilãozinhos Lá não é Um monstro também Depois ele faz Alguns games Também Faz alguns Até Pokémon Ele participa Aqui e tal Ele participa de Blade A lâmina do Imortal Cara Blade velho Eu lembro quando esse mangá Saiu no Brasil E eu comprava Adorava Cara Saiu pela Conrad E tal Só um momento Informação desnecessária É Claro Ele faz mais alguns animes Aí volta pra Tokusatsu De novo aí Com Senkaiger Certo Certo Ele faz a voz Do Bokoaus Da parede Boko É Que é um personagem Meio esquisito Demora pra ele engrenar Aquele negócio lá Só pra fazer um carinho No passarinho E assim Ele realmente é tão Ele tem tanto sucesso Nessa carreira de dublador E ele vai Ele fez dublagem De um filme Que vai ser lançado Aqui no Brasil Que é o One Piece Red Ele faz o Howling Gab Na versão japonesa Então nesse filme Nesse novo filme De One Piece Que agora O One Piece Red Que lançou no Brasil Ele faz o Howling Gab também Cara que demais né Gente eu tô olhando aqui Ele trabalhou em coisa Pra caramba Como dublador assim E eu vou falar pra vocês Além de pagar bem pra Tox Ele deve estar gastando Muito com produtos né cara Porque Ele é um cara Que não envelhece né velho Ponte da juventude né cara Ponte da juventude Ele é a Cara incrível Eu vi Eu vi umas entrevistas Dele também Eu vi uma entrevista Em alguns eventos Fotos dele Recentes Assim Acho que agora Que ele começou a ficar Com cara de veinho né Mas até uns anos atrás Ele é praticamente A mesma lata Que você vê lá no No live Sabe É e ele já Já passou Dos 65 anos de idade Ele tem quantos anos hoje Quase 70 68 anos de idade né Então ele já é um senhorzinho Mas com uma voz Muito potente E que dentro da carreira Que ele acabou escolhendo Que é a dublagem Ele realmente Tem uma carreira De muito sucesso Mas assim Se eventualmente Como dizem muitas pessoas E o sonho De vários mancheteiros Por aí Se rolasse um Flashman 2 Ele ainda poderia Ser o cal Ah Flashman 2 Com botar um bigodinho ali Uma peruca ali né Dani Com um champuzinho Bem escovado ali né Pronto Pronto Fala né Tem um negócio Um negócio De game também Que ele dublou Que você falou do Drácula Tem um jogo de luta Meio Meio obscuro Do Castlevania Que chama Castlevania Judgment Que é pro Nintendo Wii Que ele dubla O Drácula também Esse cara trabalhou Bastante Vem trabalhando bastante Trabalhando bem Pra caramba né Pô que legal O Conde de Monte Cristo Tem muita coisa aqui Olha Eu me arrisco a dizer Gil Assim Dessa galera Dos anos 80 Que trabalhou com o Tokusatsu Ele realmente É um dos que mais Se destacou E se destaca até hoje Que realmente Continua No show business Apesar de Focar na dublagem Mas que realmente Teve sucesso E que tem bastante destaque Sim Porque hoje Lá no Japão Aqui nós falamos do Kaura Claro Mas lá no Japão Pedro Quando a gente pesquisa Também eventos De anime e tal Cara quase Não se fala Do trabalho Do Tokusatsu Tudo que se fala Com ele lá É o trabalho E o anime Claro que principalmente No real sim Mas fala-se muito pouco Ele foi pra um evento No Canadá Onde realmente Foi focado É pouco tempo De entrevista Mas o real sim Era o mais Mais comentário Tanto que Não falou nada De Tokusatsu Impressionado aqui Com o volume de trabalho De dublador Que ele tem Vamos fechar o TogoCast Aqui de hoje na casa Se você estiver ouvindo a gente Um grande abraço pra você Marca ele no Twitter Dani Pra ele ouvir O TogoCast Lá Vou mandar mensagem Pra ele Pelo Twitter Ouve aí Se você não entender nada Pede pro Ricardo E o Cruz Trazir pra você Manda pra ele Vamos fechar aqui Esse papo bacana Sobre o Joe de Nakata Mais um nome Bacana de Tokusatsu Nós estamos contando Um pouquinho Da vida Da obra O máximo De informação Que nós temos Arquivo confidencial O louco Então vamos fechar Dando uma consideração Final Sobre Sobre o Joe de Nakata Pode ser Cada um de nós Falando um pouquinho Do que curte Do trabalho dele E você vai focar No Kaura No professor Bias Em algum trabalho De dublagem Que tenha mais Conhecimento e afinidade Pode ser? Sim Então comece aí Dani Quantos Jodges Não O Kaura Realmente O Kaura Ele é bem marcante O Kaura Ele veio pra Causa Pra causar medo E pra ajudar Isso que foi Isso que foi Interessante Em Flashman Mesmo já ter vindo Ele como Doutor Bias E outros Papéis Que fogem Completamente Que quebra Isso A gente consegue Ver Joe de Nakata Não só como Kaura Mas apesar Que o Kaura Foi Bem marcante O papel preferido Dele pra você É o Kaura É o Kaura Nossa Falei tudo isso Só pra dizer Que é o Kaura Isso aí E o Kaura Não é o bubo Em cena Fala aí você também É Eu ia falar Que Provavelmente Vou me zoar Mas Sabe esse negócio Que o pessoal fala É feito Mandela Eu não sei Se alguém Falou isso pra mim Mas eu tinha Na minha cabeça Que o Kaura E o Bubba Eram o mesmo ator Não sei por que E o Bubba Estava do lado Do Kaura O tempo todo Eles eram amigos Eles eram amigos Eles eram mais que amigos Eles eram friends Verdade Era o cumprimento Que brilhava Nakamas Sim Eu acho incrível Porque você acaba Que nem por exemplo Eu sempre gostei muito Do Sonic Adventure E ele dubla um personagem lá Ele é o Gama O robozinho Eu nem sabia que era ele É muito legal Isso aí Você acabar pesquisando Eu fui até ver Se ele não era o Drácula Do Sinfonia da Noite Porque eu gosto muito Da voz também Mas não era E personagem preferido Kaura também? Putz Eu fico dividindo Porque tipo Eu gosto de Flash Mas cara Eu acho que o Dr. Bias É difícil né É muito difícil Não posso ficar com o Dr. Ou com o Caçador Bias Não Juntar os dois Misture já era né Curação pede isso né É E você Patox? Então Minha personagem preferida dele Com certeza é o Kaura Por causa da questão Nostáudica né cara Nos marcou bastante E Flashman É realmente Os meus personagens Nas minhas séries Favoritas Assim então O Kaura me marcou bastante Agora No trabalho dele Como dublador Pra gente fica meio difícil Saber porque a gente Não fala japonês Então fica difícil reconhecer Mas pelo que a gente Vê lá fora Realmente o Alucard Parece que tem Foi o que realmente Teve o maior destaque E você Gil? Difícil também Não ser nostálgico né Dani Porque Flashman É um dos meus sintéticos preferidos O Kaura também Me marcou assim como vocês Eu acho que se o Joe de Nakata Viesse para um Anime Friends Para algum evento Eu acho que ia dar uma tremida Nas pernas ali Mesmo com quase 40 anos de idade Memórias muito boas Também familiares Com as aparições do Kaura E então assim Puta Pra mim é o Kaura E coincidentemente O Professor Bias Tá lá no meu top 3 De vilões dos anos 80 Sabe? Então é legal isso Que é o mesmo ator E eu gosto muito Porque eu não conheço Eu não sou uma pessoa Que assiste muitos animes Mas eu assisti Helsing E Naruto né O Ba que eu lembro Mas o Helsing Eu acho fantástico E quando eu descobri Que era o Joe de Nakata Eu falei Meu Deus do céu Porque ele Pra mim é um show Assim A dublagem Não Ô Gil Mas aí não é o Joe de Nakata Na verdade É que ele tem um irmão gêmeo Que chama Oroji Nakata O Dani vai explicar pra gente Ó Essa piada interna aí Você não entendeu Ouvindo O TocoCast De Voice Luger Que eu não sei Se saiu antes Se saiu depois Tá? Na verdade Mas é muito legal Mas é muito legal Gente Sem brincadeira Eu acho o trabalho Do cara Sensacional E não é à toa Que ele tá ativo Até hoje Trabalhando até hoje Fazendo diversos personagens Sua voz é marcante Ele é conhecido Pra caramba Por causa disso E mal ele sabe Que eu acho Que ele não deve nem saber O quanto que ele é famoso Aqui no Brasil E ele é o vilão preferido De sei lá Quatro a cada cinco TocoFans Não sei Quem sabe E vamos fechar por aqui Então o Joe de Nakata Um grande abraço pra você aí Pra encontrar Pra Tox Muito melhor Por estar aqui conosco Novamente Já é praticamente Parte do grupo Pra galera encontrar Dani Eu, você O Patócos O Senna Quiser interagir conosco Falar pra gente Pô Contar pra gente lá Se faltou informação Se curtiu Não curtiu Falamos alguma groselha Só acessar no Youtube Certo E como é que a galera faz Portal Tokusatsu Ou você puxa lá Tokocast E vai aparecer Nosso logo lá Todo bonito Tem o do gringo lá Mas não é do gringo É o nosso E aí você No episódio Você comenta Que é ali que a gente vê É por ali que a gente interage O nosso público Inclusive Deixa a dica Pra galera Se você quer ver Um programa Sobre um ator Sobre um diretor Deixa lá Ah, queria um especial Do biker Do inspector No Tokocast Põe lá Que a gente faz E também tem no Instagram Você manda um direct Pra nós Se a gente está sempre olhando Arroba Tokusatsu BR É isso aí Patox Nossa rádio está rolando ainda Está tocando as musiquinhas Mas está de pé Mais uma vez É um prazer Participar do Tokocast Espero que Sempre que eu possa Contribuir Eu tenho certeza Que eu vou sempre ser convidado Para contribuir Já sabe que eu sempre Estou à disposição É isso aí E acessem, cara Rádio Tokusatsu No tokusatsu.com.br É só ir lá embaixo Que tem o nosso link Para você escutar melhor Do Tokusatsu Das Tokusom E a gente Por enquanto Está com alguns projetinhos Na incubadora Mas em breve A gente vai Soltando um aqui Outro ali E as coisas vão crescendo E as coisas vão Acontecendo Então mais uma vez Obrigado por participar 2023 ainda é uma criança Então é isso aí galera Muito obrigado por nos ouvirem Até aqui Um grande abraço Cuidado com o caura Que ele é Mochila de criança Homem com saco E fique coitinho Adeus A edição deste podcast É feita por Banco de cérebros Banco de cérebros Destao Do Vinicius Apoio Aprend lo que ele é Quero que ele é Y Sobre-hora E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto